A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 23 de março de 2023, no Hipódromo do Cristal em Porto Alegre. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 15h25min. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, mil metros para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma. Roman War, número 4, foi favorito em sua estreia no Cristal, acabou não correspondendo, tende a se reabilitar. Terá o meu voto? Eu deixei para segundo o estreante Aquiles, número 2, filho do Taludo com experiência em canchas retas. 4 e 2, Adria Steiger, número 1, parece-me ser o melhor nome para terceiro, 4 e 2, diferença 1. Segundo páreo, 700 metros para potrancas de 2 anos sem vitória em páreos de turma. Youth Mate Zip, número 1, filha do Oliver Zip, criação do Aracel Cap, está comentada nos bastidores, vai ser a minha escolhida. Tokara, número 4, filha do Tokai, é minha indicada para a composição da exata 1 e 4. A também estreante Singapura, meia dúzia, filha do Alfa, é o meu terceiro nome. 1 e 4, diferença meia dúzia. Passando ao terceiro páreo, mil metros, destinado a produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma. Liandra, número 7, montaria da aprendiz Josiane Marques, tem tudo para brilhar por aqui e confirmar a ótima estreia que ela fez quando terminou na segunda posição. Eu deixei para segundo o Sharp Blade, número 4, que está em turmação favorável. 7 e 4, banqueiro discreto, número 2, do Aras Kambaí, completa a trifeta. 7 e 4, diferença o 2. Quarto páreo, 1.200 metros, pesos especiais para fêmeas de 3 anos e mais idade. Old Glory, número 4, filha do Victory Zours, caiu de turma, é força por aqui. Considero a Olioli, meia dúzia, filha do Oliver Zip, a sua maior rival. 4 e meia dúzia. Possibilidades ainda eu vejo em Delcamina, número 3, que sabe mais do que mostrou na última. 4 e meia dúzia, diferença número 3. Quinto páreo, 700 metros, para potrancas de 2 anos, 100 vitórias em páreos de turma. Xiang Gang Royal, número 3, do Aras Nova Vitória. E Gazelle, meia dúzia, do Aras Ereporã, devem decidir o páreo. Fiquei com essa ordem, 3 e meia dúzia, mas considero a dupla melhor que qualquer uma das pontas. Das demais, Instante e Unique, número 7, Tordilha, filha do Unbridled Star, na minha opinião, completa a trifeta. 3 e meia dúzia, diferença número 7. Sexto páreo, 700 metros, para produtos de 2 anos, 100 vitórias em páreos de turma. Holderick Lewis, número 2, do estúdio H&R, filho do Ken Demen, animal que foi finalista do Turf Gaúcho deste ano. É força destacada. Sun Gold, número 5, filho do Summer of the Parks. Parece-me ser o melhor nome para segundo. Ordem 2 e 5. Possibilidades ainda eu vejo em Elford Dollar, número 1, montaria do Claudinei Farias. 2 e 5, diferença 1. Sétimo páreo, 2.200 metros, para produtos de 3 anos e mais de idade, versão 2023 do clássico Cidade de Porto Alegre, segunda etapa da Taça de Fundistas. Olímpico e LinkedIn, número 2, e Moro do Kentucky, número 5, que decidiram a primeira prova da Taça de Fundistas. Novamente, são força. Vou com essa dupla 2 e 5, mas respeito muito o estreante Libanese Boy, meia dúzia, filho do Fontaine, com vitórias na Gávea. 2 e 5, diferença o meia. Oitavo páreo, 1.600 metros, para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 até 3, 6 até 4, 7 anos e mais de idade até 5 conquistas. Gripen, número 2, filho do Universal Law, vem de vitória, a distância aumentou e, na minha opinião, lhe favorecerá. Eu vou com ele, deixando para segundo, Narcisista, número 8, outro animal com muita chance de vencer. 2 e 8. Alabama Rush, número 3, confirmador, filho do que fenômeno, é outro bom nome no páreo. 2 e 8, diferença o 3. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.000 metros, destinado a produtos de 3 anos até 1 vitória. Número 5, Barcelona, filha do Oliver Zipp, vem de dois terceiros lugares e estará, uma vez mais, com chance de vencer. Vou com ela, deixando o Temor Negro, número meia dúzia, filho do La Fúria Negra, para a composição da exata 5 e meia dúzia. Cuidado com o Pirata da Lagoa, número 3, que sabe mais do que mostrou na última. Possibilidades ainda eu vejo em All Bets, número 2, uma filha do Tiger Heart, estreante no Cristal. 5 e meia dúzia, diferenças 3 e 2. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 23 de março de 2023, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1. Temos ainda instagram.com.br turfanline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!